Amor, estás a olhar para mim assim de lado? Porquê? Queres dizer ao Zé Rico é que tu estás a olhar assim de lado para mim? Queres que eu chamo a Bongó para te prenderem? Olha, depois já vou-te sacar dinheiro. Depois já. Sabes ou não? E depois? Vou chamar a Bongó por causa de ti. Enviando a Riavidência. Vai, 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 vai. Só para ela não ter... E vocês estão a fazer de estátuas? E se há algum jogo, é que é? Estão a fazer o challenge coisas? O manequim challenge? Bom, como é que é maldinha de que com vocês é rico fazeres? E sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de fucking Watch Dogs 2! Olha para ela, olha para ela. Fuck you, ainda disse fuck you para a polícia? Disse fuck you para a polícia? Ei, as vezes, vocês não vão deixar lá puxar, vão? Olha, vai levar a GandaBodySlam, querem ver? GandaBodySlam. Olha, pirou-se, 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 pirou-se. Ah, já está. Olha aí, Zez, isso é agressão, isso é agressão, é? Porque ela é uma senhora, é? Bora. Querem ver ela lá puxar? Querem ver ela lá puxar? Querem ver ela lá puxar? Oh, meu Deus, como eu me tornei? Ah! Não, não foge, parva. Pirou-se, pirou-se. 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 BodySlam. Bom, Zezokins, vamos você avançar para a frente, porque não não temos episódio nenhum hoje, não é? Bequem, no último episódio vamos a fazer a fucking cena para os chineses. Os chineses andavam metidos até aí com um jabardice até ao pescoço e nós fizemos um fucking num hack épico num barco. Grande obrigado a todos pelo magnífico apoio. Mais uma vez vos digo, Zez, vocês é que estão a fazer toda a diferença. O YouTube está uma merda. A palavra é esta. Não vou estar a inventar outra palavra, porque é esta. Então, olha aí, não me disparas para a mulher, coitada. Aí, não é possível. Basta pôr umas algemas da mulher, não é porque estás a apontar a arma. O YouTube está uma bosta, Zez, e é o vosso like que faz a diferença. No último episódio do Watch Dogs, Zez, épico. Estávamos com 4 mil views, já levávamos mil e quase 400 likes. Sabe o que é que quero dizer? Quero dizer que uma em cada quatro pessoas que viu o vídeo deixou um like. E tu fazes essa diferença. Bom, a operação principal bolada, secundária, 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 secundária. Então, mas onde é que está a operação principal da Blume? Ah, será esta? Jogo no ventilador, encontros com o Dexec no Hector Space, é a cartada final. E pelo derrubar o Docei e a Blume, Marcos tem que reunir todo mundo para uma última missão. Oh my God! Já estamos a chegar ao final do coisa? Do Watch Dogs? Bom, vamos ficar aqui na moto, pode ser que a polícia não me diga nada. Siga, 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 siga. Arraga, 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 arraga. Sou a polícia, não sei nem que você vai a pé, mas eu vou dar o que é tapacado daqui. Agora, vamos arrancar daquela forma fantástica que o Link já lhe abitou. O deturno na moto, roda na frente do ar. Agora, agora vais ter que descer aqui, não bate. E esta moto anda para caralho, não estou a brincar, Zé. Esta moto ainda anda mais que as Superbikers. E anda para burro isto, meu. Oh shit, tipo, oh shit. Calma, não se calhar o poder. Calma, Zé, olha aí, olha aí, eu comei com a outra. Ui, já está a chamar a polícia, já está a chamar a polícia. Já está a servir de carpete aqui, ó. Então, Zé, está tudo bem contigo? Olha, vou-te tirar o dinheiro, só porque estás a direita, não me precisas de dinheiro. E tu, tens de me dar dinheiro. Para estar de polícia à volta, tens de me dar dinheiro. Já foste, tu. Já foste, o dinheiro já foi à vida. Bora, 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 bora. Ui, peraí, está aqui alguém, está aqui alguém, está aqui alguém. Acaba-lhe, ó, pendejo. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Antes que eu bongo venha, Zé. Antes que eu bongo venha. Não põe a dinheiro do gajo está lá em fora, mas pronto. Bora, vamos iniciar a sessão. Já estamos junto de uma missão do Watch Dogs. Eu pensava que ainda faltava uma teca de missões. Deixem, bora lá, arrebentarem o que... Não vai, quem? É uma brasa do sangue. Sim. Sim. Já está passando por muito tempo. Eu ouvi-te, Mary. As primeiras dozinhas de vez. O que é que eles vão tramar, Zé. Deixem, o que? Deixem, é uma missão, né? Conspiracy? E ele me escuro na minha foto? Ei, peraí. Você pode pular essa coisa? Sim. Não vai ser tão fácil essa vez. Parece que a ducha tem que te fazer um problema federal. Aê, tem que ver, Zé. Vamos atrás de nós. Isso é o que ele queria por todo o tempo, certo? Nos configuramos como o bogeyman terrorizando o Silicon Valley. Dushan oferece proteger com o CTOS e o Satellite Backbone, e BAM! Todo mundo cai na linha. Sim, agora Blum tem acesso a toda essa data coletiva, cair na terra do velho. Fala, é tipo, eles têm um pouco mais alto do que o NSA. Eu bet o NSA estaria realmente interessado em cozinhar para eles agora. O NSA vai empurrar outras corporações a continuarem de espalhar para Blum. Eu tenho que fazer algo, eu não posso ficar aqui estúpido. Uh-oh! Já, mas como é que vocês me ajudarem, né? Ok. Ai, eu fico aqui, eles é que vão desta vez! Tu queres, ele veio o jogo todo a ser eu e passam! Não sei porquê, mas... Será que podemos confiar nele? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Zécio, o que é isso? Alô? Alô? Pal geld 상wamidão Adam Novak, Dushin's assistant. Allan dele avraia. Jalotta o dados de propriedade do seu novo que é amor Marry Catskills. Marry Catskills. Hag Pig. Eu vou hackar o seu laptop, usar o seu backdoor para me levar dentro do clúster de Bloom e escolher o código que precisamos. Mas para fazer isso, eu vou precisar de estretar as minhas mãos primeiro. Vamos jogar com essa Itara? SHUT UP! Vamos jogar com outras personagens? Yo, Marcus! Play-me algo fresco. Ah, ele nem tem drones nem tem nada, problema é esse! Eu não sei porquê, mas isto é uma impressão que vai dar barraca. Eles vão acabar todos presos, não? E eu vou ficar sozinho, o Marcus. What the hell? Vamos jogar com a Itara? Yeah. Onde é que a gente vai ali? Fazer o quê? Aqui é o apartamento do assistente de Dussan. Eu vou precisar encontrar um caminho para ir, se eu vou disruptar o router local de CTOS. Isto é fácil, é só se existem. SHUT! Ok. Mais uma cena destas. Caramba! A Bloom realmente vai para o extra-file para proteger a sua própria. Ok. E vai ter que ser a pé ainda por cima, não é? Vai ter que ser a pé porque... Ah, também dá as caminhotas das bonitas. Ainda por cima. Espera aí, aqui não liga. Aqui já fiz duas ligações, porquê? Esta ligação vai para onde? O que é? 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 Isto vai ser complicado, não vai ser jogas. Isto não sei porquê, mas leva-me a crer que vai ser complicadito. Estava a faltar aqui qualquer coisa, Zéz. É esta ligação que vai aqui para baixo de terra e que eu não estou a perceber para onde é que ela vai. Esta não dá para fazermos nada. Falta a ligação a vir de lá. É esta aqui. Olhem aqui. Estão a ver esta aqui? Esta vai para baixo. What the fuck? Oh, ok. Aha. Vem para baixo para aqui, mas também não consigo fazer nada. Ui. Mas esta agora está mandando a cabo da cabeça esta ligação, Zéz. O que é que me está a faltar, que eu não estou a ver? Me vai faltar aqui qualquer coisa. Aqui está, olha. Este não dá para destrancar, só tem ligação de um lado. Ah ok, tem que vir aqui, já percebi. Será? Complete o desvio da rede para desbloquear. O que é que está a faltar? Aqui desbloqueou, até aqui tudo bem. Será esta aqui, do meio? É esta. Do meio me parecia que estava a faltar algo. Ok, deixa-me ver. Esta está até aqui, está a vir os dois. Ok. Tá. Ok, bem parecia. Normalmente isto é mais fácil do que o que pensamos. Só que quando não estou a ver as cenas à primeira... Ok. Tá. Agora está aqui. Falta aqui. Ok. Aqui, já posso saquear esta aqui. Tá. Tá. Acho que já está. Ah, já está. Se calhar a minha origem lá está a acabar o tempo. Sabes disso, não é Rick? Está a acabar o tempo. Ok. What the fuck? What the fuck? Ui despacho. Não, não, está a acabar o tempo. Ah, come on. Bora. Tá. Ok, está feito. Aqui está. Aqui está. A cena era mais fácil do que o que parecia. Eu não estava a ver, era aquilo que passava aqui por baixo dos andanos. Ok. Aqui está. Estou em. Se encontrarmos, eu nunca vou trabalhar em tecnologia de novo. Isso é o menos dos seus problemas, querido. Dushan vai arreglar a sua família e lê-los também. Ele é um injustiça muito alto dessa maneira. Jesus. Você não está ajudando. Andrew, minha porta sempre está aberta. Você sabe disso. Eu não planejo ser um assistente sempre, Mary. Não, amor. Não como meu assistente. Você perdoou Dushan. E eu acredito que o HR vai nunca te deixar. Você está esperando para acontecer. F***. Então, o que estamos falando de... F***. O que? Está? Eu escolhi o código de acesso. Rich. Você está indo. Vamos jogar com cada um deles. Vocês estão a f*** maricar com a minha cara. Só não vamos conseguir já com o... Com o Oratio que morreu, não é? Brutal. Vamos jogar com cada uma das personagens. Fiquei surpreendido, mano. Este jogo surpreendeu mesmo. Curti mesmo. Estou a curtir porque ainda não acabou. No Watch Dogs 2. Eu não estava nada à espera de ir jogar com cada uma das personagens. Brutal. Agora, deixa-me lá ver o que é que o Ranch vai fazer. Ui, o Ranch já... Entra de arma? Vai entrar assim à bruta? Não vai ser fácil entrar aqui, não é? Principalmente com estes gajos todos. Será que isto tem que mesmo... Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. A sério? Estou entalado. A sério? Pois, só que não era bem entrar assim. Como é que a gente vai fazer isto? O gajo está com um lança-garnadas. A partir do momento em que eu lançar a primeira granada está armado. O que? Vou tentar entrar de uma maneira mais stealth. A ver se tem uma entrada por trás ou algo assim do género. Só se a escorrem mal é que eu uso a arma. Ai o Ranch entra mesmo para destruir tudo. Olha para isto. O teu lança-garnadas. O que é o meu? Isto não deve dar para entrar aqui por trás de certeza. Dá, dá. Dá sim senhor. Oh shit. Oh shit. Vem má conta velho. Medic? Escondo, 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 escondo. Sordza. Ai eles são boés meu. São boés. Estão com o seu lança-garnado. São boés. Estão com o seu lança-garnado. Mas está aqui um gajo do lado fora. Está aqui um gajo do lado fora. Olha aqui. Oh shit. Está aqui um gajo do lado fora a fazer o quê? calma tá bem Zez é que está não dá para entrar assim à bruta sem estes movimentos é que eles são bons está aqui um gajo dentro está aqui um gajo dentro sim senhor vou tentar outra abordagem diferente oh shit oh shit oh shit oh shit besta um besta rico eu às vezes até me arrepio contigo a jogar eu até me arrepio contigo a jogar tinhas os dois a verem foste limpar os dois que uma pinta do caralho tu até me arrepios rico está para aqui um gajo não está está cá dentro olha aqui vou ter que limpar este agora quer dizer mas a porta aberta ok calma tá temos um entretanto já só faltam quatro maneis entretanto já só faltam quatro maneis que estão ali à frente vamos abrir aqui isto para tentar perceber eles aqui vão mover vou ter que tomar aqui outra abordagem diferente calma é isso bem jogado bem devagarinho vai lá devagarinho 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 vai lá ok bem quer seguir eliminamos aqui ele que está meio distraído não está oh shit oh shit já foi acho que só está aqui mais um vivo só está mais um vivo e evitar um piso baixo ok desde que ele não chame ninguém por mim está tudo na boa então já lá vem na altura que vais pôr isto é que o homem está aí a vir está certo deixa eu vir deixa eu vir que ele vem encher da cara a textos tocais e se não abre aqui vem a bongol vem a bongol não vem oh shit vem a polícia eu não acredito nisto vou disparar a palma dos guys faço tudo de ideia e a granada para cá e tudo oh shit estás tão encalado aí vem 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 só está aqui um guys de cima no piso de cima oh shit ele está aqui um guys no piso de cima e para cima está calma calma oh god tá agora o que é que temos que fazer you can't win shit estás encalado estás rico tu és tão estúpido mano sabendo que tens esta arma para que é que foste eu por acaso antes de parar eu estava a pensar nisso tu vais levantar vais parar neste gajo e vais morrer precisamente o que aconteceu oh my god a sério uma missão tão fácil já feita não é Rick a missão já estava feita Rick já estava feita meu tu eliminaste toda a gente no último guys tiveste que usar a arma para chamar os guys zezocas vamos ter que entrar de uma forma uma vez mais delta apesar deste maluco ter aqui um lança-granadas para fazer uma missão man este ranch é maluco bom vamos ver se está alguma entrada pela olha o monte de gente que isto tem será que vai ter mais armas de uma versão anterior do data que estamos a ver o que está o que está com armas bom zezocas mas não vamos entrar com armas porque isto vai dar barraca zez isto vai dar barraca e já sabemos que isto vai dar barraca não vale a pena estarmos a entrar com armas vamos entrar de forma mais silenciosa por assim dizer ah por favor não me detete não me detete espere isso não me detete pode ser será que eu consigo der a volta a isto consigo consigo que sorte que sorte será que dá para ir aqui pela porta da frente não oh shit oh oh shit oh oh shit oh yeah oh shit barraca não não me detete 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 come on come on zez porra meu tanta gente que estei aqui zez vamos tentar entrar talvez aqui em baixo será que já começou a correr mal ok estamos cá em baixo e vamos cá em baixo vamos cá em baixo não sei aonde aí olha para isso já me viram aqui zez polícia come on polícia meu olha para isso eu não queria eu não queria usar ação mas vai ter que ser nem eu não queria não queria usar acentas mas vai ter que ser eu não queria não queria não queria não queria mas eu já vi eu não queria mas já vi que vai ter que ser eu não queria eu não queria eu não queria Zé mas teve que ser eu vou fazer o que eles querem a bruta Zé parece lá aqui Zé estão a ver gás por trás de mim estão a ver gás por todo o lado isto vai ter aonde Zé isto vai ter aonde oh shit ok está feito menos um vamos ter que dar aqui a volta para ver o que a gente consegue fazer eu não queria a bruta eles é que escolheram a bruta não fui eu Zé que escolhi a bruta foram eles que escolheram não fui eu que escolhi a bruta juro não fui eu Zé foram eles que escolheram a bruta está daqui Zé tu és maluco foram eles que escolheram Zé não fui eu não morrem Zé não morrem Zé aqui mais eu não queria fazer a bruta juro que não queria olha aqui vai são boas Zé são boas são boas por isso é que achou que não é para fazer assim a bruta e quanto mais vocês param mais gajos aparecem olha para isto Zé então não param de vir gajos estão a nascer eles estão a nascer Zé estão a nascer Zé estão a nascer como é que é possível isto come on eu queria fazer isto estelto tu és um besta não és ou Ranch este Ranch é mesmo passadão não é Zé então mas não consegues entrar aqui já estás na porta principal olha está cheio deles calma vamos tentar ilumina-los agora com calma será deixa-me ver está cheio olha para isto está cheio deles bora é isso e vão aparecer mais enquanto eu continuar aos tiros vão aparecer mais não há hipótese este jogo não foi feito para andar aos tiros como é que é possível olha um monte de gente que eu já matei eles não param de vir se isto não era para fazer assim desta maneira foi não e vou continuar a vir acho que olha um monte de gente que eu vou matar asas eu estou me a lixar vou matar toda a gente se atravessarem na minha frente vou matar toda a gente não quero nem saber mais mais dois aqui atrás não onde é que eles estão nem sei eles nem sabem onde é que estão eles são tantos eles são tantos que nem sabem onde é que estão está-me a ver isto está-me a ver onde precisas de beca precisas é de ficar quieto está ali um ao fundo está ali um ao fundo que eu vou ter que eliminar vai pra cá não ora Aqui para baixo, olha. Não sei aonde, Zé. É melhor não disparares mais, não é, Rick? Não disparares mais, por favor. Zés, matámos a polícia toda de San Francisco. Não há mais ninguém para vir. Matámos tudo. Como é que é possível? Eles é que pediram! Não fui eu, Zé. Eu queria fazer isso telt. Eu queria fazer isso telt. Mas foi bacante. Porque ainda não tínhamos feito também nenhuma missãozinha aos tiros. Assim ficou uma missão aos tiros feita. Entretanto, deve de aparecer mais alguém. O que é que isso unloque? Eu o unloque. Você mantém os olhos abertos. Podes ir ao piso de baixo que eu acho que tens lá uma cena para fazer em baixo. Ok. E continuas a hackear lá em cima porque estás junto à cena. O que é que é para fazer aqui? Ei, Marcus. Este quarto parece pequeno para você? C4? Sim. Parece pequeno para mim também. Oh meu Deus. A sério? Vai, 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 vai. Para eu querer aqui para fazer o que? Para aquiar estovo... Que vai me dar acesso aqui a qualquer coisa abaixo? Já está ali qual. Destrua os servidores. O meu Deus. A sério. Que tu precisáveis deste destino todo, Ew. Bom, tivemos uma missãozinha diferente aos tios que ainda não tínhamos feito nenhuma, não é amiguinhos? O que é que eu venho aqui fazer, Zé? Já, já, eu encontrei-o. Já, já, e agora como é que é que eu destrua? Ai, olha a cena que os gás escondiam aqui velhos da Bloom. Isto de entretanto deve estar a chegar a Bangal, não é? Destrua? Como é que é que eu destrua? Ah, vou ter que destruir com as tuas armas, não é? Ok? Se calhar vamos usar outra armita, o que é que vocês acham? Só para ser diferente, não é? Sim. Está feito, não é? É mesmo para usar armas, todos os bichos, isto era mesmo para usar armas. Aqui está tudo a arder, se calhar como é que estamos jogando a faca alta aqui, não? E aí, Zé Zé tão maluco este ranch, entende? Josh, onde estamos? Há 73 Marcos Holloways que estão caminhando agora e estamos espalhando mais. Eu não posso pintar as máscaras de Yermi com o seu rosto, se o suficiente para as pessoas. O CTOS Facial Rec está indo maluco tentando responder. É seguro para você se mover agora. Ok. Zés, que maluqueira é que foi esta que o Ranch acabou de fazer, Zé? Olha para isto, meu. Oh my god, que cena louca, meu. Não estava nada à espera de jogar com a Sitara, de jogar com o Ranch, foi simplesmente épico. Oh my god. E com o que é que vamos jogar agora? Com o Marcos, mas não agora, para o próximo episódio. Bom, amiguinhos, espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio. Esta é a última missão para terminarmos o jogo. Vamos só ver isto e continuamos no próximo episódio. Mas vai ser complicado esta missão, não é? Isso vai ser complicado. Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui. Esta continuação vai se dar para o próximo episódio. Vai sair já outra amanhã. Desse lado, o que o Rico pretende é que vocês rebentem com o botãozinho do like daquela forma fantástica e vemo-nos por aí no canal, ok? Com vocês, Zé Rico Fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!